Velho, eu tô cansando de concordar com o Steph e a Smith sempre, é maluquice, não tem como, eu vou ter que concordar com ele de novo. Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, eu já te convido a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo, bichão, se inscreve, é rapaz, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo, tá? Hoje tem conteúdo demais pra sair, cara, então se inscreva aí já pra ficar por dentro de tudo, tá? Galera, o negócio é o seguinte, né cara, temporada do Lakers, ridícula, né, um fracasso completo, e quando um time do porte do Lakers tem uma temporada tão ruim assim, é indício de que vai ter movimentações bem grandes dentro da equipe durante o off-season. E muitos têm sugerido várias trocas, eu mesmo já fiz aqui algumas sugestões de troca de alguns jogadores, principalmente do Ashbrook, entre em Davis, mas o Stephen A. Smith, da ESPN, foi além, né? O Stephen A. Smith, que é muito polêmico, ele sugeriu que o Lakers devesse trocar o LeBron, pra ele o Lakers tem que trocar o LeBron James pra garantir o futuro da equipe. Uma opinião que eu compartilho e eu vou falar sobre isso nesse vídeo, tá bom? Mas antes da gente começar, eu tenho um recadinho aí bem rápido pra você que não quer perder nenhum jogo dos playoffs, tá bom? Escuta o recadinho que daqui a pouco a gente começa. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o All, onde ele vai te oferecer sete dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Tá lá no League Pass, você vai ter acesso a todos os jogos da Liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o All, você vai ter direito a sete dias gratuitos pra testar a plataforma e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, pra você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora! Bom, antes de tudo, já vamos começar trazendo a fala do Stephen Smith, né cara? Quando perguntado sobre quais movimentações ele acreditava que o Lakers deveria fazer no off-season, o Stephen Smith respondeu o seguinte, abre aspas. Eu acho que em primeiro lugar, essa equipe deveria considerar seriamente trocar LeBron. Muita gente enlouquecerá com esse comentário porque o homem tem 37 anos e está marcando 30 pontos por partida. Isso aqui não é uma crítica, mas um maior reconhecimento ao seu basquete, pois no final das contas, esse elenco não vai a lugar nenhum, argumentou Stephen Smith. Ó, esse ponto que o Stephen Smith levantou de que esse time não vai a lugar nenhum é algo plausível, né? Porque se a gente for pegar a campanha do Lakers, foi uma campanha ridícula. Décimo primeiro na Conferência Oeste, somente 33 vitórias que não levou o time nem pra play-in. E cara, realmente é um time ridículo. Então o que eu consegui entender dessa fala do Stephen Smith é que ele acredita que o Lakers deveria trocar o LeBron primeiro para garantir o futuro, que ele teve até uma outra declaração falando um pouco mais sobre isso. E segundo, para o próprio LeBron, para ele buscar um time mais competitivo, algo que o Lakers, na visão do Stephen Smith, não pode oferecer. E se a gente pegar a última temporada como base, realmente é verdade. Olha, o Stephen Smith continuou falando sobre isso e disse a seguinte aspa, olha aí. Se sou o Lakers, eu estaria entrando em contato com Cleveland e Miami, porque são elencos que possuem jovens jogadores. Além disso, ligaria para Utah. Afinal, o LeBron é amigo de Dwayne Wade e Donovan Mitchell, pode querer ir embora. Ele não quer ser envolvido nessas negociações, mas não possui cláusula de veto. Não está, portanto, no comando da situação. Mas é óbvio que se a gente for falar com qualquer torcedor do Lakers, o torcedor vai falar que não quer que troque o LeBron de forma alguma. Mas se a gente for analisar friamente a negociação, talvez trocar o LeBron seja a única alternativa do Lakers. Porque o LeBron, de todos os jogadores do elenco de Los Angeles, é o único jogador que tem valor muito alto de mercado e que poderia dar um retorno valioso para a equipe. O Stephen Smith até falou sobre isso. O ponto principal aqui é que se sou o Lakers, sei que não vamos a lugar nenhum. Então, negociá-lo significa impedir que a franquia desmorone totalmente. É a única solução porque simplesmente não dá para trocar Russell Ashbrook. Por sua vez, entre Davis não traria retorno adequado por causa das constantes lesões. Tudo que eles têm assim é LeBron. Então, finalizou Stephen Smith. E bom, cara, dando agora a minha opinião, depois de vocês ouvirem o que o Stephen Smith me falou, na minha visão, cara, a única alternativa que o Lakers tem para garantir, de fato, o futuro da equipe é trocar o LeBron. Porque eu já tenho falado isso há muito tempo, não é a primeira vez que eu vou falar isso. Quando o LeBron sair do Lakers, seja no final da próxima temporada, quando o contrato dele acabar, ou depois de dois, três anos, o Lakers vai entrar num limbo absurdo. Porque quando você tem o LeBron no seu time, você não monta um elenco mais ou menos. Você quer montar um super time. E para montar um super time, você abre mão de muitos jogadores jovens e de escolhas de draft. O Lakers já abriu mão de tudo. O Lakers não tem escolha de draft para os próximos três, quatro anos, se eu não me engano. Então, o futuro do Lakers já está comprometido. Já está comprometido por conta do LeBron. Então, no curto prazo, o LeBron vai te entregar muita coisa boa. Vai te dar oportunidade de título. Provavelmente vai te dar um título. Mas no longo prazo, depois que o LeBron sai, é difícil o seu time conseguir ser competitivo tão cedo. É um processo parecido com o do Kobe, na minha visão. Para o Lakers ter mantido o Kobe tanto tempo na equipe, o Lakers teve que fazer concessões. Teve que abrir mão de muita coisa, de muitos contratos, de muitas escolhas de draft para manter o Kobe no time. E depois que o Kobe saiu, o Lakers entrou num processo de limbo muito grande. E na minha visão, se o Lakers mantém o LeBron sem trocar ele e deixa ele sair de graça, o Lakers vai entrar no limbo de novo. Então, eu concordo 100% com o Stephen Smith que trocar o LeBron é a única alternativa que o Lakers tem para garantir o futuro da equipe. Porque, beleza, manter o LeBron para a próxima temporada, monta um time ali competitivo e disputa o título. Ganhando ou perdendo, tá? Independente. Depois que o LeBron sair, acabou, meu queridão. O seu time vai ficar 3, 4 anos no limbo. E aí, vale a pena? Não sei. Será que não valeria mais a pena montar um time sólido para ser competitivo durante esse período e ganhar um título depois? Particularmente, eu prefiro essa opção. E eu falo isso até com uma certa propriedade porque eu torço para o Oklahoma. E o Oklahoma fez isso. Abriu mão de Paul George, abriu mão do Carmelo, abriu mão do Russell Ashburg. E agora tá num limbo que deve durar uns 5 anos. E é uma porcaria isso financeiramente e também para o torcedor. Então, eu sou partidário também da ideia de trocar o LeBron James. É maluquice, assim como o Stephen Smith. Muita gente vai achar que eu tô maluco e que ele tá maluco por sugerir isso. Porque o LeBron vem de uma temporada absurda individual. Mas, pensando friamente, não pensando como torcedor, pensando friamente mesmo para o futuro do time, trocar o LeBron parece ser a única opção para o Lakers. Essa é a verdade, cara. Mas, e aí, velho? O que você acha dessa ideia de trocar o LeBron James? Você concorda? Você discorda? Comenta aqui que eu quero saber sua opinião. Se curtiu o vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Hoje ainda tem vídeo pra caramba. Já saiu muito vídeo. Então, dá uma olhada nos vídeos que já saíram. E fica ligado para não perder nenhum novo. E não mais é isso, viu, gente? Obrigado mesmo. Não esqueça de deixar sua opinião. Tamo junto. Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.